Mais de 50 milhões de brasileiros. Esse é o número total de jovens entre 15 e 29 anos no país. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA mostrou que esse patamar vai se manter estável até 2022. Os jovens representam mais de um quarto da população do país. De acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Esse número vai permanecer estável até 2022, quando a quantidade de pessoas nessa faixa etária deve começar a cair. Em 2050, o Brasil deve ter 15 milhões de jovens a menos do que tem hoje. Pesquisas como essa são ponto de partida para a criação de políticas públicas. A partir da identificação da quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos, o governo consegue começar a planejar ações focadas não apenas nos jovens, mas também em outras faixas etárias. É preciso se preparar para a fase seguinte, em que o número de idosos vai crescer muito. No caso do Brasil, essa transição vai se dar também muito rapidamente. O número de jovens vai cair muito. Nós vamos precisar manter ou sustentar, dar qualidade de vida a muitas pessoas idosas. Além de saber quantos são, o IPEA também estudou quem são esses jovens. Outro estudo recente do Instituto revelou as principais necessidades dessa faixa etária. Entre os 16 temas apresentados durante essa pesquisa, os entrevistados deveriam escolher seis como suas prioridades. A área mais citada pelos jovens foi a educação. 85,2% dos participantes do estudo disseram que o ensino de qualidade está entre as principais preocupações dos jovens. A saúde vem em seguida, com 82,7% das citações. E o terceiro tema mais citado pelos entrevistados foi o acesso a alimentos de qualidade, com 70,1% das respostas. O estudante Leonardo Ribeiro, de 17 anos, é presidente do Grêmio de uma escola pública de Brasília. Ele concorda que a prioridade dos jovens é a educação e se mostra otimista em relação ao futuro do país. Com a implementação do Estatuto da Juventude, o jovem vai ter um acesso maior na cultura brasileira. Com o investimento da educação, com 50% do fundo social, com os royalties na educação, com 10% do PIB, eu prevejo que no Brasil, daqui a alguns 10 anos, nós vamos ter uma excelência em educação, vamos ter pessoas muito bem formadas, e vamos ter uma participação política, uma participação pública na política.